ORA BOAS PESSOAL Daqui é a revolta mais uma vez Vamos ter um jogo agora para o campeonato Um jogo difícil Para as staticas que vamos usar vamos ver Vou jogar em 4-3-1-2 Ele vai jogar em 3-4-1-2 Ele vai ter mais posse de bola com certeza Ele tem mais gente no meio campo Vou jogar em mentalidade da equipa normal Preferência de passo misto, estilo de passo misto Força contra-ataques ligado, estilo de pressão baixa Estilo de corte duro, estilo de marcação à zona E a linha fora de jogo desligado O adversário está bem classificado Apesar de ter... Apesar de ter... Olha ali está em quarto Apesar de ter menos força que eu Mas é um adversário difícil Vamos ver Ele está a jogar muito... Eu não sei se deveria jogar em 4-1-3-2 Ou 4-1-3-1-1 Vamos ver o que é que isto vai dar Vou apostar nos meus jogadores a ver o que é que podem fazer Vamos ver Ver como é que corre o início do jogo E o adversário é já... Se não tentar perceber aqui Ele tem 3... Ih que falhanço Que o passe mal e o escutado E... Já um chute contra a oposta O adversário é começar muito bem Vamos começar pelo corredor central ver se eu consigo aproveitar o facto de ele não ter defesa médio Max Coyaco o que é que faz? passa para trás para Morraio Morraio passa para Max Coyaco e deixa-se antecipar que caraças há um canto para Morraio um canto amarelo para Morraio e o meu médio sente já amarelado Morraio o que é que faz? passa para Pedrosa Pedrosa o que é que faz? passa para Alvarez Alvarez com má assistência para quem? para Silva da Rosa chute e golo até que enfim que a minha equipa Alvarez que raramente joga um jogador fraco deixa-me ver Morraio está a jogar seta ver se ele não é expulso canto da minha parte cruzamento e interceptado pelo adversário vamos tentar o corte normal a ver se ele não é expulso a minha equipa está mais um canto e interceptado pelo adversário não estou conseguindo fazer cantos como deve ser deixa-me ver o adversário já está a estar tanto mais gente vamos melhorar e ficar sem a defesa porque temos muito mais posse de bola e eu não quero estar a fazer um golo Silva da Rosa passa para Morraio Morraio passa para Pedrosa Pedrosa o que é que faz Pedrosa? tenta afintar a ver se apanha alguém desmarcado cruza não cruza para trás para Alvarez chuta contra a defesa o Morraio não está está a começar a perder nota eles querem é que a gente ataque mas o jogo está difícil para ele com um passo para Alvarez que falhança para Alvarez estou a jogar pelo centro deixa-me ver como é que está já era a falhar o passo completamente um passo falhado Vasquez olha você aí para o contra-ataque será? já Didi recebe a bola passa para quem? para Silva da Rosa com uma grande velocidade Silva da Rosa passa para Max Coyaco Max Coyaco o que é que vai fazer? chute e golo Silva da Rosa passa para Silva da Rosa passa para Silva da Rosa faz uma assistenção passa longo para quem? para Max Coyaco que falhanço que falhanço pessoal mais um corte para ele passa para Silva da Rosa e a equipa agora está muito forte Silva da Rosa quer que fazer? vê se apanha alguém desmarcado será que faz um cruzamento curto? não está lá ninguém passa para o Morraio sozinho que... que tiro para o costo e houve um falhanço grande falhanço este chute este chute não é este passo e equipa está... vai fintar e... que interceptado por Engelsson mais uma tentativa Alvarez o que é que faz? passa para o número 2 Max Coyaco Max Coyaco passa para Jadir e Jadir perde tanto tempo vai à linha cruza para trás para Max Coyaco Max Coyaco tem um bom pé vamos ver o que é que ele fez vê se apanha alguém desmarcado cruza mas a bola interceptado pelo adversário mais uma tentativa de ataque Selkuk passa para Prel Prel o que é que vai fazer? manda um chute e golo que grande chute de Prel o Morraio está a jogar bem mas vamos para o campo não vou arriscar um vermelho Engelsson não está a jogar muito bem não sei o que é que está vamos trocar de posição ver se eu consigo melhorar Selkuk Davos vai jogar muito bem Max Coyaco também Alvarez também Alvarez não mandou mas já fez má assistência ele pode cruzar cruzá-lo para a área Van Rooijkoek na hora certa Espera de Sousa passa para Engelsson Engels e passa para Campo Campo que falhança equipa está a jogar bem vamos ver vamos ver temos mais o Guararrenes já fez duas defesas vamos dar mais eficácia na defesa Correira de Sousa um passo longo cumpridíssimo para quem? Max Coyaco Max Coyaco tenta pintar mas é bom antecertar é uma tentativa do Guararrenes passa passando da Rosa que falhanço de Alvarez querem sair para o contra-ataque rápido e falhou completamente o passo sozinho e a bola interceptada Salcuc não está a gostar não está a jogar muito bem deixa-me ver Salcuc é o número 1 que está a jogar para ele está a jogar bem o Silva da Rosa está a jogar muito bem não sei se ele já marcou algum golo hoje não me recordo Prelo passa para Campo Campo passa para Prelo a fazer tabelinha passa para Alvarez e que falhanço da Alvarez Silva da Rosa já marcou um mais uma tentativa de ataque já de ir e com um passo para Silva da Rosa e que falhanço outra vez já foi dois falhanços incríveis Prelo o que é que vai fazer vai à linha cruza para o centro e depois já de ir e a falhar o passo e vou sofrer um contra-ataque não tenho velocidade para ele não tenho velocidade para ele o Pedrosa não tem velocidade para ele velocidade para ele velocidade para ele e o que parece 3-1 isto não está assim muito controlado Anglson passa para Silva da Rosa Ferreira de Sousa Ferreira de Sousa passa para quem? Alvarez Alvarez já me tem a enervar Alvarez já me tem a enervar mas já está a falhar tanta passo Anglson a recuperar passa para Silva da Rosa Silva da Rosa passa para campo campo Silva da Rosa Silva da Rosa para Alvarez Alvarez será que vai marcar? Tenta afintar e não consegue Ah é uma tentativa Jadidi o que é que Jadidi vai fazer? Jadidi vai à linha cruza para trás para Silva da Rosa mais para trás ainda para Anglson Anglson para quem? para Max Coyaco tenta afintar e já nada a mano mais uma tentativa Anglson passa para quem? para Pedrosa Pedrosa depois Jadidi faz a tabela com Pedrosa Pedrosa corre com uma grande velocidade cruza e cumpri demais outro ataque não vamos subir aqui os laterais a ver cruzamentos e gol 3-2 oi 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 agora isto está muito complicado e chute campo e golo agora sim matar o jogo agora sim matar o jogo agora sim matar o jogo Já deído corre com uma grande velocidade, cruza para trás para o varejo a falhar completamente o passe. E vai acabar o jogo. 4-2. Como podem ver, demos aqui o bônus máximo de vitórias dos jogadores. Receita de meter a 12 milhões de 600. Mais 3 milhões de 440 de receita de competição. Mais 5 milhões de Merchandise. Deixa eu ver o que é que Van Rooij, o que é que terá sido o melhor jogador em campo. Silva da Rosa. 4% de capriciamento, 1% de posicionamento e 1% de remato. Quero agradecer aqui aos adeptos. Ao Adam, ao Dupy, ao Gil, ao Tomek e ao Christian, por não terem dado apoio. Vamos ver aqui a estatística. Continua com o público cheio, tem que aumentar mais ainda os bilhetes. Dominámos praticamente o jogo, apesar de agora o resto ter feito mais defesas. Os jogadores dele também foram eficazes. Vamos ver o que é que diz aqui o relatório do jogo. O trabalho no treino está a valer a pena. Continua assim. Raramente conseguimos interceptar o espaço do adversário. Bom golo de Alexson de Messias Silva da Rosa. Sei Turco descobriu uma forma de fazer abanar a nossa rede. Quem é que foi o melhor jogador em campo? Foi Silva da Rosa com nota 10. Vamos ver aqui o campeonato. E continua muito reunido. O Patrick ganhar. O terceiro empatou. O quarto perdeu. O Patrick ganhou o Karabuskora. Ganhou quantos? 5-2. Está quase em último. E amanhã o Cris vai jogar com o Patrick. Ou seja, o quarto vai jogar com o segundo. E eu vou jogar com o terceiro. Bom pessoal, espero que tenham gostado do jogo. Se gostaram deixem um like. Subscrevam-se para continuar a ver os meus vídeos. Acompanhar a minha época. Espero por vocês. Até à próxima. Obrigado por assistirem. E fui!